Aí galera, nós íamos até aquela parte ali ó, onde tem teatro lá, acho que museu se eu não me engano, onde eu vim há uns anos atrás né E ali onde é um dos portos ali também, tudo isso aqui é porto né, na verdade Então, da outra vez que eu vim eu tinha deixado a moto exatamente ali onde está saindo aquele carro né Ali tem o estacionamento de moto né, e pra lá tem teatro lá, acho que museu, tem uma parte legal, um terraço enorme meu É da hora, é muito bonito, esse prédio aqui eu não sei o que que é, não lembro se na época já tinha, há dois anos atrás se já tinha, eu não me lembro E pra lá é onde tem a parte que tem um jardim e vai sair lá na torre né Só que nós não vamos pra lá porque a gente já está muito longe de onde está o nosso carro E vamos deixar pra mostrar aquela outra parte da próxima vez que a gente vier com mais tempo Então aqui tem bastante restaurante, shoppings, tudo isso aqui é shopping, é loja de departamento Tem uma pá de coisa aqui Então isso aí eu vou mostrar da próxima vez que nós viermos, foi beleza? Então nós vamos retornar tudo isso aí, porque o nosso carro está na direção da roda gigante É uma caminhada pra chegar até lá, beleza? Então eu acho que eu vou parando por aqui, qualquer coisa eu volto com mais algum vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal Que logo logo, em breve, terá mais coisas, mais novidades pra vocês, beleza? Então gravando aqui diretamente de Yokohama, na parte turística de Yokohama Um lugar bonito, incrível, onde vocês devem conhecer Falou? Então é nóis, abraço do Denis Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui dentro Do prédio, de um dos prédios Da, onde era a antiga Antiga Puta, até esqueci o nome agora É o prédio aí que vocês vão ver aí É, o porto, o antigo porto, né? Dentro é tudo restaurante, ó Os andares de cima, né? Tem até terceiro piso Olha esse chicken aqui, ó Se liga Vou mostrar aqui também, ó Negócio de sorvete de leite Tem esse bagulho aqui, ó Que eu não lembro o nome É Milk Maché Vou mostrar aqui só pra vocês verem aqui, beleza? Dá uma pincelada aqui no local Tudo lojinha, ó De souvenirs, né? Olha aí, ó Pequeno restaurante Docerias, né? Cada espaço aqui Olha isso aqui, velho Você tá doido Olha que gostoso, né? Apple Pie Restaurante aí, ó Take out Aqui também, ó Olha os pratos aqui, ó Galera Esses pratos aqui, ó A comida são tudo feita De... Como que fala? De cera Tudo isso aqui parece de verdade, ó Mas tudo isso aqui é cera O arroz é feito de cera O carê, né? Que é o careraz curry O inglês fala curry, né? Aqui no Japão nós chamamos de carê Tem o escuro E tem o claro, né? Isso é uma delícia, meu Mas tudo isso aqui É feito de cera Aí, ó O mostruário, né? Olha a perfeição disso aqui, meu Parece o yakisoba Que tem no Brasil Isso aqui, ó Olha o chopp, ó Olha a perfeição disso aqui, meu Olha o preço desse bagulho aqui, ó Um copo pequeno De chopp Sai 1.070 iens Vai sair mais ou menos É... Uns 80 dólares 80... 80... 80 dólares, não É... 7 dólares 7 dólares e meio Mais ou menos Uns 7 dólares e meio 7 dólares e meio É isso aí Um copo de chopp 7 dólares e meio Calcula Olha isso aqui, ó Isso aqui é Aquele frango Frango Frito A milanesa Eu esqueci como que fala em português, hein? Os pastéis Olha esses bagulho aqui, ó Olha essa carne aqui também, ó Lombo Isso aqui é lombinho, ó Perfeição, cara Isso aqui é feito de... Arroz De... De... Como que fala? De cera Louco, né, meu? Louco, 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 meu Show aí, ó Olha o cheiro, meu Eu já tô com fome já, hein? O burger aí, ó Kauaiana Kauaiana Sanduíche Do Hawaii aqui, ó Aí tem bastante estrangeiro aqui, ó Bom, eu não vou pra lá Vou sair fora que minha mulher já deve estar me esperando Olha isso aí, ó Olha isso aqui, velho Olha o preço aqui, ó Mil Vai sair mais ou menos aqui, ó Dez dólares Dez dólares Vai sair mais ou menos Um combo Um combo desse É mole Aqui é casa Você tá doido Bom, é isso aí, galera Depois eu volto aí, beleza? É nóis Yokohama Olha como tá bonito agora, velho Olha que coisa linda, meu Essa é a imagem que Muita gente vê pelo mundo afora Da cidade de Yokohama Que é um dos cartões postais Daqui Dessa área Bom, nós andamos tudo isso aqui, ó Chegamos quase até a metade Quase Perto da ponte ali Ainda falta coisa Ainda falta muita coisa ainda Pra gente conhecer ainda Porque Da outra parte pra trás Eu conheci, né Agora Essa parte aqui Eu não conhecia de perto Olha que louco, né Linda, hein Show É, a parte final do rolê aqui, ó Já estamos dentro do carro E essa área aqui É a área que a gente ainda Não viu ainda Não exploramos ainda Ali é a estação, né A estaçãozinha do teleférico Que cruza A cidade de Yokohama Aqui, ó Aqui em cima Dá umas guinosas aqui, ó Show de bola, hein Aí tem aquela parte ali, ó É um navio pirata Que tem ali, ó Tem aquela parte ali também, ó Parte do outro lado da Olha lá, meu É, precisamos vir aqui da próxima vez Olha lá Olha lá, meu É, da próxima vez A gente vem aí É isso aí É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí, se gostaram Nesse seu like Se inscreva no canal E agora a gente tá voltando pra casa Falou Fui Agora nós vamos passar pelo tour gate aqui, ó Como eu tenho O cartão aqui sem parar Meu filho tá dirigindo aí Nós vamos pegar um express aqui, ó Um elevado express Tipo minhocão Melhorado, lógico Agora nós estamos na parte de cima aqui Da cidade de Yokohama Meu, você tá acostumado com cidade pequena Quase duas estreitas Aqui do lado, meu Olha lá, Yokohama Nosso carro Mercedes Como esse prédio, meu amigo A gente tá acostumado em ver prédio lá pequenininho De até oito andares, né Chega aqui e vê os arranha-céu aí, ó Fica até abismado, meu Olha ali, meu Você tá doido Tem passando aqui rios aqui Que cruza a cidade, meu Olha o tamanho desse elevado Aqui, ó Tem na parte de cima E de baixo Acho que eu já cheguei a passar por aqui De moto, né De moto Voltando No dia que eu vim aqui No Minai No Minai No Minai Tem a parte de cima O andar de cima E o andar de baixo Acho que eu passei aqui em cima Nossa, gigante, meu Só pra vocês verem aqui Um pouco do Japão, beleza? Olha isso aqui, meu Emaranhado aqui, ó Tudo Caraca A gente passou por tudo isso aí, meu Redondinho Olha, meu A gente tava lá em cima, meu Caraca, meu Olha É louco Se fosse sozinho aqui dirigindo Eu ia me pedir Me perder aqui, rapaz Já vai saindo do gate Ou já saiu Já saiu Mas no caso Como já tem O cartão sem parar E nem Nem passa, né, meu Nossa, construção Não precisa desviar tudo Aqui, meu Mas esse posto Que show Tudo self-service, meu Você mesmo Coloca o saldo azulinho, né Show, hein É, agora Paro por aqui, meu Amém Tem Que sabe Tem 동 Tem Tem O que é isso?